Dia da semana, domingo. O Raul acabou de castigo por toda a confusão da casa mal assombrada ontem. Ele está proibido de assistir a TV por uma semana e de me convidar para ir a sua casa durante todo esse tempo. Essa última parte não é nada justa, porque isso é me punir. E eu nem fiz nada de errado. Agora, onde é que eu vou jogar videogame? De todo jeito, me senti meio mal pelo Raul, então esta noite tentei compensar as coisas para ele. Liguei a TV em um dos seus programas favoritos e fiz um lance a lance pelo telefone, para ele poder apreciar a experiência desse jeito. Uau! Olha o tamanho desse lança-chamas! Ah é, deixa pra lá. Tentei ao máximo contar tudo o que estava acontecendo na tela, mas para falar a verdade, não sei se o Raul estava sentindo todo o efeito. Aposto que essa parte vai ser engraçada! Opa! Aham! Estava certo! Foi engraçada! Dia da semana, terça-feira. Bom, o castigo do Raul finalmente acabou e bem a tempo para o dia das bruxas. Fui até a casa dele para ver a sua fantasia, e tenho que admitir, fiquei com uma certa inveja. A mãe do Raul deu para ele uma fantasia de cavaleiro, que é bem mais legal que a do ano passado. A roupa de cavaleiro dele vinha com um capacete, um escudo, uma espada de verdade e tudo! Uau! Nunca ganhei uma fantasia comprada numa loja. Ainda não sei o que vou vestir amanhã à noite, então provavelmente vou inventar alguma coisa na última hora. Acho que talvez eu traga de volta a múmia de papel higiênico. Mas talvez não seja a escolha mais inteligente, porque acho que vai chover amanhã à noite. Nos últimos anos, os adultos da minha vizinhança têm ficado meio ranzinzas com as minhas fantasias bestas. E estou começando a achar que isso está causando um efeito na quantidade de doce que eu tenho conseguido. E você, é o quê? Um cowboy. Bonés duplos. Mas eu realmente não tenho tempo para fazer uma boa roupa, porque tenho que traçar o melhor caminho para ir com o Raul amanhã. Este ano eu bolei um plano que vai nos dar pelo menos o dobro de doces que ganhamos no ano passado. Dia das bruxas. Faltava cerca de uma hora para a gente sair, e eu ainda não tinha uma fantasia. Nessa hora, eu já estava seriamente pensando em ir de cowboy pelo segundo ano seguido. Mas aí a mamãe bateu na porta, e me deu uma roupa de pirata com tapa-olho, um gancho e tudo mais. O Raul apareceu lá pelas 6h30, com a fantasia de cavaleiro. Mas não parecia nada com o jeito que ela estava ontem. A mãe do Raul fez um monte de melhorias para a segurança, e nem dava mais para saber o que ele deveria ser. Ela cortou um buracão na parte da frente do capacete, para ele ver melhor, e o cobriu todo com uma fita adesiva que refletia a luz. Ela também o fez usar o seu casaco de inverno debaixo da roupa, e trocou a espada por um mini bastão brilhante. Peguei a minha fronha e fomos saindo. Mas a mamãe nos parou antes que passássemos pela porta. Quero que leve o mini com você. Eu devia saber que tinha uma pegadinha quando a mamãe me deu aquela fantasia. Falei para ela que eu não ia levar o mini de jeito nenhum, porque a gente ia bater na porta de 152 casas em 3 horas. Além disso, a gente ia passar pela rua Snake, que é perigosa demais para um menino pequeno como o mini. Eu nunca devia ter dito essa última parte, porque quando vi, ela estava falando para o papai ir com a gente, para ter certeza que a gente não pôria os pés fora da nossa vizinhança. O papai tentou se livrar dessa, mas quando a mamãe põe uma ideia na cabeça, é impossível fazê-la desistir. A gente nem tinha saído da frente de casa, quando apareceu nosso vizinho, o Sr. Mitchell e o filho Jeremy. Então, claro, eles foram com a gente. O Manny e o Jeremy não iam nas casas com decorações amedrontadoras, o que eliminou praticamente todas as do nosso quarteirão. O papai e o Sr. Mitchell começaram a conversar sobre futebol ou coisa do tipo, e toda vez que eles queriam argumentar alguma coisa, paravam de andar. O meu time ficou na terceira divisão. Ah, sim, fiquei sabendo! Assim, a gente estava parando numa casa a cada 20 minutos. Depois de umas duas horas, o papai e o Sr. Mitchell levaram as crianças para casa. Fiquei feliz, porque isso queria dizer que eu e o Howley podíamos nos apressar. Como a minha afrã estava quase vazia, eu queria aproveitar o tempo ao máximo. Um pouquinho depois, o Howley falou que precisava tirar água do joelho. Fiz ele se segurar por mais 45 minutos. Mas quando a gente chegou na casa da minha avó, ficou claro que se eu não deixasse o Howley ir ao banheiro, a coisa iria ficar feia. Então eu falei para ele, que se não estivesse de volta em um minuto, eu iria começar a comer os doces dele. Depois disso, voltamos para a estrada. Mas já eram 10h30, e acho que é nessa hora que a maioria dos adultos decide que o dia das bruxas acabou. Dá um pouco para notar, porque é quando eles começam a abrir a porta de pijama e olhar feio para você. Resolvemos voltar para casa. Recuperamos bem o tempo depois que o papai e o Manny foram embora. E eu estava bem satisfeito com a quantidade de doce que tínhamos conseguido. Quando a gente estava na metade do caminho, uma picape veio acelerando rua abaixo, com um punhado de adolescentes dentro dela. O garoto que estava na traseira tinha um extintor de incêndio. E quando a picape passou, ele abriu o fogo. Tenho que dar crédito ao Howley, porque ele bloqueou uns 95% da água com seu escudo. E se não tivesse feito isso, todos os nossos doces teriam ficado ensopados. Quando a picape partiu, gritei uma coisa da qual me arrependi uns dois segundos depois. Vamos chamar a polícia! O motorista pisou no freio e deu meia volta. Eu e o Howley saímos correndo, mas aqueles caras estavam bem na nossa cola. O único lugar seguro que eu pude pensar foi a casa da minha avó. Então a gente foi para lá cruzando alguns quintais. Vovô já estava na cama, mas eu sabia que ela guardava uma chave sob o capacho, na frente da porta. Assim entramos. Olhei pela janela para ver se aqueles caras tinham seguido a gente. E sem dúvida, lá estavam eles. Tentei enganá-los para que fossem embora, mas eles não se mexiam. Bom, agora que estamos em casa, não podem mais nos pegar. Depois de um tempo, percebemos que os adolescentes iriam esperar a gente sair. Então decidimos que iríamos passar a noite na casa da vovó. Foi quando a gente começou a ficar petulante, fazendo sons de macaco para eles e tudo mais. Bom, eu pelo menos estava fazendo sons de macaco. O Howley fazia uma espécie de som de coruja, mas acho que era o mesmo espírito. Liguei para a mamãe para avisar que a gente ia dormir na vovó, mas ela apareceu bem brava no telefone. Ela disse que eu tinha aula amanhã, e que tínhamos que voltar para casa na mesma hora. Isso significava que a gente ia ter que correr. Olhei pela janela, e dessa vez não via picape. Mas eu sabia que aqueles sujeitos estavam se escondendo em algum lugar, e só queriam atrair a gente para fora. Então a gente se esgueirou pela porta dos fundos, pulou a cerca da casa da vovó, e correu até a rua Snake. Decidi que lá nossas chances eram melhores, porque não tinha nenhuma iluminação. A rua Snake já é suficientemente assustadora, sem um bando de adolescentes caçando você. Toda vez que um carro aparecia, a gente pulava nos arbustos. Deve ter levado uma meia hora para andar 100 metros. Mas acredite se quiser, a gente chegou em casa sem ser pego. Nenhum de nós baixou a guarda, até que chegássemos na frente de casa. Ah! Mas aí ouvimos um grito terrível, e vimos uma onda gigante vindo na nossa direção. Ahahahahaha! Cara, eu tinha esquecido completamente do meu pai, e a gente pagou o preço por isso. Epa! Quando eu e o Raul entramos em casa, espalhamos nossos doces na mesa da cozinha. As únicas coisas que pudemos salvar, foram umas duas balas que estavam embrulhadas com celofane, e as escovas de dente que o Dr. Garrison nos deu. Acho que no próximo Dia das Bruxas, vou só ficar em casa, e comer alguns chocolates do pote que a mamãe deixa em cima da geladeira. Continua no próximo vídeo!